Fala, rapaziada! Olha quem que apareceu de novo! Sextou, galera! Hoje aí puxa o churrasquinho, né? Gente, ó, a vida não é só trabalhar, não. Tem que aproveitar também, ó. Acabamos de chegar da rua, tava na rua eu e o Hugo agora, e tava fazendo as coisas também nossa da Amazon. E ele falou assim, Leandro, tô com vontade de comer um hambúrguer, cara, um negócio, um negócio da minha churrasqueira. Porque depois que ele comprou churrasqueira, agora só quer fazer hambúrguer e carne. E aí nós fomos no mercado, compramos todas as coisas de hambúrguer. E hoje vai rolar um hambúrguer, mas primeiro eu vou mostrar pra vocês, olha que legal. A churrasqueira dele, ó, ele comprou essa churrasqueira aqui logo que ele chegou agora. E essa churrasqueira é bem parecida com a da minha sogra. Quem segue lá o Facebook da minha sogra vai saber o que eu tô falando, ó. Por quê? Porque essa churrasqueira, ela não usa carvão. Exatamente, ela não usa carvão. O que que ela usa? Ela usa pellet. Pellet é isso aqui, galera, ó. Tá vendo ali, ó? Aquilo ali faz o seguinte, ó, na hora que você liga ela, ela tem uma... Uma mola assim, ó. Que vai pra lá e entra e queima. Entendeu? Tipo assim, queima o negócio, né? Tem mais aqui, ó. A gente tá conversando mais cedo. Eu comprei esses dois tipos aqui. Que é como se fosse... O pessoal fala, ah, churrasco não é bom. Acho que fica tão bom quanto no carvão. Fica bom pra caramba, ó. Porque isso aqui é madeira. Madeira, galera. Vocês têm noção? E essa daqui, ó, acho que é de frutífera. Pé de maçã. Ah, entendi, mano. Que ainda tá pra fazer carne de... De porco, carneiro. Porco e frango. Que top, velho. Eu acho que tá falando aqui, ó. Aqui, ó. Ah. Pé de maçã. Top, top, velho. E essa daqui... E essa aí é a outra, né? É. Essa daqui já faz aqui, ó. Deixa eu mostrar bem de perto pra galera. Pessoal, eu não sei... No Brasil, eu nunca vi isso aqui. Eu vi aqui pra comprar. Isso aqui é madeira prensada, galera. Chama-se pellets. É o carvão da churrasqueira, né? Tem no Brasil. Isso aqui é mais caro pra encrenca. Ah, tem? Ah, tá. Eu paguei, acho que foi 8 dólares nesse saco. E acho que foi 6 ou 7 nesse. Nossa. No Brasil, eu pago 100 dólares no saco pequeno. Eita, gente. Gente, olha aí, ó. O Hugo tava lá agora até pouco tempo, então ele pode falar. A gente mandou o veículo, né? Aham. Defumou o veículo. Isso. Vamos usar o de maçã pra dar um chão? Vamos, pra dar um chão. Olha, a gente primeiro vai defumar, galera. Deu uma travada aqui, ó. Olha lá o Hugo colocando, ó. Ele tá colocando o carvão da churrasqueira, galera. Carvão é esse aqui, ó. Esse aqui que vai queimar lá. Vai passar por essa molinha que eu falei pra vocês. E a gente vai esquentar ali, ó. Essa é a hora que os vizinhos morrem. Essa aqui é, cara. Essa é a hora que os vizinhos vão passar raiva, gente. Tamo aqui. Precisa ajudar aí? Acho que eu tento descer. Foi. A gente vai descer, ó. A gente vai descer, ó. A gente vai colocar virado. Tanto faz. Virado pra você? Não. Virado pra gente aqui, que depois da noite estiver escuro. Ah, tá. Sim, sim. Eu também imagino que você faz assim. É o melhor jeito. Porque você pode sentar aqui, ó. E ficar de boa, entendeu? É. Por quê? Ah, por causa da tomada. Encosta bem ela lá. Agora vai. Vai. Passa por baixo, ó lá, gente. Tamo montando a churrasqueirinha aqui. Galera, vai entrando na live. Já vai compartilhando aí, ó. Vai metendo o dedão aqui no like, ó. E passam as pessoas. Quem que já viu essa churrasqueira aqui, ó? Hoje vai ter hambúrguer aqui na casa do Hugo. Vamos fazer hambúrguer. Compramos as coisas já. Compramos pão. Compramos hambúrguer. Bacon. E vamos meter bala, galera. Vamos meter bala agora, ó. Olha aí. Aí pra ligar ela é facinho aqui, ó. Olha aí, gente. Liga ela ali, ó. Aliás, é aqui. Aqui. E agora roda ela que ela liga. Aqui, ó. Eu vou colocar no smoke. Só pra dar uma defumada. Já ligou, gente. Olha lá. Vai dar pra ver. Agora a gente que não dá ainda, não. Ela começa a soltar um ventinho já pra começar. Muito top, ó. Quem que já viu essa churrasqueira, coloca aqui nos comentários. Eu já vi ou eu não vi. Faz esse favor pra mim, hein? Mostra o bacon aqui, né? Olha lá, olha o bacon. Olha como que a gente comprou esse bacon, gente. Ele já vem fatiadinho, assim, ó. E ele já vem todo já cortado, ó. Só pra você fritar ele. Só tá o filé aqui, hein? Os americanos usam muito aqui pra fazer café da manhã, galera. Olha lá, ó. Aí o Hugo vai colocá-la ali. Oiê, a Lidiane tá na live. A Heloísa, a Clarice, a Célia. Obrigado, gente. Calão de vocês tá na live. Compartilha. Nunca vi, a Dora falou. Quanto que vocês acham que é uma churrasqueira dessa no Brasil? Eu não tenho noção, gente. É caro. É caro, Hugo? Você chuta que seja quantos no Brasil uma churrasqueira dessa? Eu tinha uma churrasqueira dessa, filho. A merda bem caro. É? Mais de dois mil? Mais. Mais de dois mil reais, gente. A gente achou que é uma churrasqueira dessa aqui, então. Ele tá falando aqui. Então... É que eu paguei trezentão, né? Trezentão, galera. Ele pagou nessa aqui. Olha lá o bacon, como que vem. Olha aí, ó. Ih... Olha, bichão vem fininho, cara. É bom pra comer bacon. É bom pra comer hambúrguer mesmo, hein, velho? Nela, né? Porque ele vem fininho já. Vamos colocar aqui pra ver. Donado. Olha aí, gente. Olha o bacon, ó. Olha que lindo, gente. Três mil reais a Maria tá falando. É. Vamos dar isso aqui. Uns três mil reais. Eu paguei trezentos e pouquinho nessa daqui. Essa aqui foi trezentos e pouquinho, gente. Ó. Rapaz, hoje não vai passar bem aqui, hein, cara? Quem que gosta de hambúrguer aí, pessoal? Coloca aqui nos comentários pra eu saber. A gente tá fazendo o primeiro bacon aqui pra... Pinga muita gordura e a gente vai dar uma defumadinha nele antes. Ah, o Hugo é especialista, gente. Olha ali, ó. Vamos fazer um hambúrguer defumado hoje. Nossa. Quem gosta de bacon aqui, mete o dedão no like aqui, gente. Vendo que eles não estão sentindo o cheiro. Vendo que vocês não estão sentindo o cheiro, gente. Tá sentindo já? Já, vai. Aí. Aí, ó. Ó a fumacinha. Isso aqui, gente, vai defumar. Então, o que que vai defumar ele? A fumaça. Então, primeiro ele vai começar a defumar, né? Tipo, soltar a fumaça. Dá pra ver a fumaça saindo aí já? Dá, ó ali, ó. Tá vendo ali, gente? Ó a fumacinha ali, ó. Muito top. Maria Gasparello, acabou de entrar. Cristina Bedarnaschi, acabou de entrar também. Gente, tamo aqui, vamos fazer um hamburguinho. E vamos começar agora na parte de defumação, gente. E ela sai essa fumaça mesmo, porque justamente é a fumaça que vai sortar o cheiro nela. Ó lá, ó. Cara, cheiroso, hein? E não tem aquele cheiro de madeira, né, cara? É um cheiro mesmo de... Mas por isso que usa... Eu sei que esse cheiro tá falando, cheiro de... Cheiro de massa, coisa queimada. Sim. Porque é lenha de pé de maçã, isso aqui. Ah... Olha lá, gente. Olha que top. E a Poli vai fazer live hoje, vai, gente? Mais tarde a gente vai fazer uma live aí, depois montando os hambúrgueres, né? Aí é a parte boa. Comendo também. Olha que legal, cara. A Bruna, esposa do Hugo, também fez uma receita top lá, gente. Top pra caramba. Muito bom, cara. De gelatina. Eu vou pedir pra ela mostrar mais tarde pra vocês. Fiquem ligados aí também. Beleza? E olha o tamanhozinho dela. É super compacto, ó. Tem pequenininha. Não tem B.O. Olha aí, ó. A gente vai deixar aqui. Ah, outra coisa bacana. Chega aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, em smoke. Que é defumar. Só que ela tem a temperatura aqui. Aquela costelinha... Ah, que você não fez a live, né? Não fez. A gente fez uma costelinha aqui com um bar de fio. E encontrou lá, dentro do fio, tudo por aqui. Ah... Ficou, pô. Boa demais, velho. Ó, o Brunão tá na live. O Brunão dá... A foto, Bruno! O Brunão entrou? É, ué. Aí, Bruno, toma aí, ó. O Brunão põe embora e não veio comer um churrasco. Verdade, hein, bicho? Não veio comer um churrascão nosso aqui, hein? Na próxima agora ele vai vir, ó. Na próxima ele vai vir, ó. Então, estamos aqui fazendo. Já vamos esquentar aqui. Vamos fazer, ó. Defumar ele. Deixar bem defumadinho. E vamos meter marcha, galera. Olha aqui como que funciona, ó. Aqui, daqui a pouco, começa a descer, ó. Ele começa a descer e começa a queimar. O Adalto tá na live também. Olha o Bruno na live, a Roselaine falou. O Brunão entrou, gente. E aqui, ó. Fazer raiva nos vizinhos um pouquinho, né, gente? Sexta-feira, dia de ficar bem na frente de casa. Bem na frente de casa, ó. Aí, ó. Fica tranquilo, galera. Muita gente faz isso, ó. Churrascão aqui. Olha o solzão que tá, ó. Olha o solzão que tá aqui. Derretendo. Mas tá gostoso. Daqui a pouco a gente vai... A gente só vai defumar primeiro. E... A gente primeiro vai defumar essa... Olha lá a fumacinha saindo, ó. A gente vai defumar primeiro o bacon. E aí, mais tarde, a Poli tá vindo pra cá também. Daí, a gente vai começar a montar os hambúrgueres. Vai fazer o hambúrguer. Vai fazer o queijo. Tudo certinho aí, ó. Vocês querem que eu faça o live? Vocês querem? Fala pra mim aí. Que aí eu volto mais tarde aqui também. Faço uma livezinha. Eu e o Hugo montando. E aí vai tá mais gente também. A Poli vai tá aí. E eu vou estrear a parte do presente que a Ana me deu. Ah, é verdade. Olha aí, ó. O presentão, ó. A Ana me deu um kit churrasco. Isso aqui faz parte do... Do acessório lá, ó. Olha aí, gente. Eu quero também. Vai ficar gostoso o hambúrguer. A Débora falou. Vai, cara. O Hugo aqui é bom, hein? O Hugo gosta de fazer churrasco, gente. Desde o Brasil. Então, ele gosta de fazer, de... Tá por dentro aí, né, Hugo? Bora pra o seguinte, Leandro. Mostra o vizinho já sentindo o cheiro da vontade ali. Olha ali, gente. Ó, o vizinho tá ali, ó. O vizinho tá ali só sentindo o cheiro. O vizinho tá ali. Será que ele não vai... Será que ele vai me pedir um hambúrguer pra lá, não? Já, gente. Hã? Olha. Bora. Olha lá. Olha lá, gente. Ele vai secando, né? E esse hambúrguer, ele tá bom, porque ele não tá tão gordo, né, cara? Assim, tá bem... Tá bem no... E a cama ficou boa? A Maria tá perguntando. Ah, a gente teve que fazer um ajuste. Um ajuste. Depois da próxima live, a gente vai mostrar pra vocês, gente. Sim, eu quero live. A Célia falou sim. Faz live. Adoro a família. Linda. Obrigado, Neuza. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Gente, se vocês estão gostando dessas lives que eu tô fazendo, mexe o dedão no like aí. Me dá uma força aí. Pra que mais pessoas possam ver a live. E mais pessoas vejam e mais pessoas compartilhem também. Beleza? Olha lá. Deixa eu jogar aqui pra cima, ó. Como o fogo fica aqui embaixo. Ele já aqui pega mais, ó. Porque a ideia não é assar ele. É só defumar o danado. Olha aí, gente. Cara, pena que não dá pra sentir o cheiro por live. Pena, gente. Porque eu vou falar pra você aí. O negócio aqui tá bonito, hein? Olha isso aqui. Olha. 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 Ó, a Bruna já sentiu o cheiro. Olha, Bruna. Ó, a Bruna já sentiu o cheiro. Quer vir comer aqui já, Bruna. E aí, Laia. Olha. Você tá doido, gente. Olha. Tá bonito o negócio, não tá não? Nossa Senhora. Daqui a pouco a Malu vai acordar com o cheiro aí, filho. Olha aí, gente. Nossa, que rápido o pessoal tá falando. É porque aqui, pessoal, nessa parte que tá aqui, ó. É a parte que tem um fogo, ó. Vocês tão vendo ali? Então ali foi na hora que ficou aqueles bacon ali. Mas ali vai defumar mais se deixar... Quanto mais fechado você deixa, mais ela defuma? Mais defuma. Gente, ela fica... Tem um tempo que ela tá desligando justamente pra fumaça. Porque aí agora ela faz no fogo, ela vai jogando os pellets ali, acende e ele desliga o fogo. Aí ele faz fumaça. Que legal, cara. Então ela acha o vasqueiro meio inteligente, viu? Agora é sozinho. Agora é sozinho, né? Deixa aí que ela... Nossa Senhora. Agora ela parou de sair fumaça, daqui a pouco ela vai e volta. Ah, que top, velho. Gente, coloca aqui nos comentários aqui pra eu saber de que região do Brasil que vocês são. Vocês são de São Paulo, Rio, Minas? Que lugar vocês são? Porque eu quero saber se vocês gostam de hambúrguer e de churrasco. Porque eu gosto de churrasco muito, muito, muito mesmo. Então coloca aí pra eu saber se vocês são churrasqueiros igual eu. Porque eu gosto de churrasco. Você tá doido. É bom demais, galera. Aí agora... Enfim. Agora aqui o negócio vai sozinho, galera. Vamos fazer a defumação do bacon e mais tarde eu volto com vocês. Pra gente montar os hambúrguer e fazer outro pra vocês. Beleza? Então, um beijão pra vocês. Até a próxima live. E tamo junto. Tchau!